E é da Vida em Curdoria no canal do YouTube. Eu estou aqui no teatro La Cultura da Espanha. Aqui é um teatro muito bonito, é um musical. 50 anos de aniversário. 50 anos de aniversário. É o teatro aqui. Eu estou aqui na Serquita de Lava Kess. E é da Vida em Curdoria no canal do YouTube. Eu estou trabalhando em publicidade. Se a gente quer uma parceria, eu sou uma profissional. Olha mundo, eu trabalho muito bem e estou aqui trabalhando em Madrid. Meu WhatsApp é 1155-933-48-5388. Meu WhatsApp é 1155-933-48-5388. Quando me chamam meu WhatsApp, eu estou aqui em Curdoria no canal do YouTube. E eu quero muito a gente de Madrid, que me sofreu a vida de Madrid. Eu não sou eu, não. É profissional. Olha mundo, eu quero a gente de Madrid, muito. E é da Vida em Curdoria no canal do YouTube. Obrigada. 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 Tchau, tchau.